Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, deputada Luiz Paulo, Marta Rocha, Samuela Fala Faia, Célio Jordão, servidores dessa casa, todos presentes, deputado Antônio de Paula, Jorge Felipe Neto. Anuncio sessão extraordinária de dia 12 de abril de 2003, redação final, projeto de lei número 2760 de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 3.874 de 24 de junho de 2002, com nova redação dada pela lei 6.311 de 31 de agosto de 2012, para constar as informações que menciona a cada botijão de gás. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 489 de 2019, de autoria do deputado Carlos Caiado, que cria o índice de segurança das escolas da rede de ensino público do estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em cerrada a discussão, a presente proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4978 de 2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do estado do Rio de Janeiro, o dia 27 de maio, como o dia estadual de conscientização na neuromielite óptica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Questão de ordem. Questão de ordem. Era só para saber o teor da emenda, até porque houve um erro formal, não sei se essa emenda está justamente corrigindo. A emenda está na mesa. Porque fala 27 de maio e, na verdade, é 27 de abril. A emenda não está aqui na nossa mão. Se você puder ir à mesa. Vou verificar qualquer coisa. Pode chamar o trabalho à ordem, presidente? Ok. Obrigada. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 3767, de 2018, de autoria do deputado Fábio Silva, que regulamenta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o artigo 133 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto em separado pela constitucionalidade do deputado Max Lemos, relator original e de transporte, contrário. Relatores, deputado doutor Serginho, relator do vencido, e Dionísio Lins, em discussão. Pode parecer da justiça, porque não é o arquivo da minha, porque vai para o arquivo. Não ouvindo o que é que eu queria discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, os senhores que estão aprovados. Não, vai ao arquivo. Vai ao arquivo. Anuncio, projeto de lei número 179, de 2019, de autoreia do deputado, doutor Deodalto, que dispõe sobre o uso de espaço físico, ocioso do governo do Estado do Rio de Janeiro, pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores do deputado, doutor Serginho e Luiz Paulo. Em discussão. Senhora Presidente. Para discutir. Não, só, eu não vou discutir, é só a questão de ordem. É, a deputada Marta Rocha que pediu para discutir. Pode continuar. Mas pode continuar. O projeto de lei 179, de 2019, dispõe sobre o uso de espaços físicos, ociosos do governo do Estado do Rio de Janeiro. tem o projeto de lei 179, de 2019, que dispõe sobre o uso dos espaços físicos ociosos. Aliás, desculpe. Existe a lei 9227, de 2021, que trataria do mesmo tema. Então, como eu sou aqui membro da CCJ, na tradição da CCJ, aqui em plenário, é sugerir a V. Exª, encaminhar a CCJ para avaliar eventual prejudicabilidade em função da lei 9227, de 2021. Era só essa questão de ordem. A presidência, defendo o pedido de V. Exª, encaminhando a CCJ. Presidente, o projeto saiu de pauta, mas eu queria me pedir a V. Exª, se eu tinha oportunidade de fazer uma observação. Porque, no ano passado, nós recebemos aqui uma mensagem do Executivo, mensagem 18, em maio de 2022, que pretendia criar um projeto de lei complementar, número 62, de 2022. Esse projeto, doutor Deodalto, ele trata do aluguel de imóveis ociosos. O projeto anterior, que era o PLC 62, de 2022, tratava da venda de imóveis ociosos. E foi efetivamente objeto de muito debate nessa casa, o que acarretou, inclusive, a retirada do projeto. Eu sempre vejo, com um certo temor, qualquer iniciativa que permita flexibilizar a questão dos imóveis que são de propriedade do governo. Nós estamos vendo um movimento nesse sentido, viu nesse sentido, um movimento no governo federal, a CPI da FETransport, perdão, a CPI do Rio Previdência, realizada nessa casa, mostrou a quantas andavam os aluguéis dos imóveis do Estado em áreas nobres. Então, eu gostaria já de fazer a ponderação que, antes do projeto retornar, se é o caso ou não, a partir da fala do deputado Luiz Paulo, mas que a gente pudesse se deter um pouco mais nesse debate e não sair nem vendendo, nem alugando ao menor preço aquilo que pertence ao Estado, talvez buscar, ao invés de vender ou de alugar, uma atividade, uma política pública que permita com que o povo do Estado do Rio de Janeiro seja beneficiado. Muito obrigada. Obrigada, deputada. O projeto foi remetido à CCJ. Anuncio. Projeto de lei número 303 de 2019, de autoridade do deputado Gilviana, que autoriza o Poder Executivo a criar eletrovias e eletropostos para abastecimento dos carros elétricos no Estado do Rio de Janeiro. pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples de transporte favorável, minas e energia contrário, de defesa do meio ambiente favorável, orçamento de finanças, casalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Rodrigo Bacelar, Alexandre Quinoploch, Max Lemos, Gustavo Schmidt e Anderson Moraes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permanece como estão. Aprovado. Retorna ao autor para elaboração da indicação simples. Questão de ordem. Presidenta, queria que V. Exª chamasse os trabalhos à ordem com relação ao PL 4978 de 2021, de minha autoria, a única emenda que lá existia é a minha fazendo essa correção apenas formal com relação à data, e eu queria solicitar que fosse feito na redação final. Retiro a emenda e faz a correção no autógrafo e redação final. A presidência chama os trabalhos à ordem, invoca novamente o projeto 4978 de 2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia 27 de maio, como dia estadual de conscientização da neuromielite opática. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai a autógrafo. Deputada Índia Hermelão. A gente está protocolando hoje um requerimento de urgência em cima de um projeto de lei protocolado ontem, para que policiais penais possam fazer parte do segurança presente. devido à violência crescente nos bairros, nos colégios, nós queremos aumentar o número de policiais na rua. Os policiais penais são policiais que, passando pelo treinamento específico, podem estar atuando. E no estudo foi comprovado que temos um déficit de 30% que pode, esses policiais podem estar atuando para a melhoria da nossa segurança. Então, eu peço aí para dar uma olhada. O requerimento vai ser protocolado hoje. E eu queria também, presidente, quero trazer uma pauta importante para que o nosso governador Claudio Castro venha resolver, que é, no tocante, a garantia aos policiais penais, a gratuidade nas praças de pedágio da Linha Amarela, Via Lago, Transolímpica, Ponte Rio Niterói, e gratuidade nos transportes da Supervia, CCR, Barcas e Metrô. Este é um tema muito importante que precisamos resolver e de que forma essa casa pode contribuir com o governo para a edificação desse pleito. Os policiais penais exercem relevantes serviços na segurança pública do nosso Estado e precisam ter esse direito estabelecido. Quero parabenizar o deputado Dionísio Lins por ter feito as indicações legislativas 5845, 5846 de 2021, encaminhadas ao governador, onde apontou esses pedidos, e o deputado Paul Bell, que, através do PL 1322 de 2019, que ainda tramita nesta casa, que dispõe sobre a gratuidade nos transportes públicos para os agentes da área de segurança pública. Obrigada. Obrigada, deputada. Anuncio o projeto de lei número 283 de 2020, e autoriza o deputado Luiz Paulo, que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro a negociar a suspensão do pagamento integral dos juros e principal por, no máximo, seis meses de operações de créditos internas contratadas com bancos oficiais, pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de saúde favorável, orçamento, finanças e capitalização financeira favorável. Relator, deputado Rodrigo Bacelar, Marta Rocha e Zeidã. Em discussão... Para discutir, senhora presidente, deputada Tia Ju. Para discutir, o autor, deputado Luiz Paulo. E, de antemão, agradecer hoje a participação de vossa excelência, a participação brilhantosa na recepção aí, vossa excelência e demais deputados e deputadas, na recepção aí de uma província da África do Sul. Foi muito proveitosa. Agradecer a deputada Célia, deputada Dani, deputada Élica, deputado Daniel Liberon, Tiago Rangel e os demais. Muito obrigada. Deputado Luiz Paulo, pode discutir. Pessoal do som, acende isso. Alô. Senhora presidente, deputada Tia Ju. Senhoras e senhores deputados presentes em plenário e aqueles que nos assistem pela TV Alerja. Senhoras telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro, fazer aqui um registro. Deputada Élica, eu um dia prometo, Élica, que eu não vou trocar teu nome de Élica por Élica. Deputada Élica, deputada Dani, deputada Célia Jordão, deputada Tia Ju, que representavam as mulheres na recepção da comitiva de parlamentares da província de Tcheng, província de... Geteng, Geteng, uma das nove províncias da África do Sul, que trouxe aqui uma comitiva também bastante proporcional entre homens e mulheres. E a nossa comitiva tinha sete parlamentares. Além das mulheres aqui referidas, presididas pela deputada Tia Ju, ela também presidia os homens que participavam. deputado Librelon, deputado Tiago e eu. E falávamos de província. E aqui o parlamento fluminense tinha uma representante de província. Porque a deputada Célia Jordão representa a província de Angra dos Reis. É quase um país independente. Quase um país independente. Mas eu gostei muito do encontro em função da diversidade da delegação da África do Sul, mas também da diversidade dos nossos representantes. Com destaque especial para as mulheres do nosso coletivo. E eu mesmo saudar, e fiz questão de lá estar presente, porque a democracia da África do Sul, deputada Lucinha, é uma democracia que, como a nossa, busca o estado de bem-estar social. lá é o parlamentarismo e aqui é o presidencialismo. E aí, função dessa diferença, as formas são distintas de fiscalizar o poder executivo. Mas eu quis lembrar, deputada Lucinha, e seguramente a senhora vai lembrar, apesar de muito jovem, que em 1991, eu estive no jardim do Palácio Guanabara, quando aqui recebemos Nelson Mandela. Nelson Mandela, 1991. Este grande líder mundial foi recebido por Leonel de Moura Brizola, nas mesmas pertivas de luta histórica. E ainda mais, e ainda mais, a passagem de Mandela pelo Rio deixou grandes marcas. E lá em Campo Grande, deputada Lucinha, seguramente vossa excelência conhece, temos lá o CIEP Nelson Mandela em Campo Grande. E temos em Manguinhos o conjunto Nelson Mandela. E temos em Botafogo a rua Nelson Mandela. Então está marcado muito na nossa história a luta de Mandela contra o Apartheid. Feito esse registro, pedi para discutir o projeto, senhora presidente, porque é um projeto de 20, quando vivíamos o duro período da pandemia. E éramos extorquidos pelos juros que os bancos oficiais cobravam na nossa dívida. Então a proposta inicial era suspender o pagamento do principal e dos juros durante pelo menos seis meses. até haver um abrandamento da pandemia. Mas o projeto não conseguiu ir à pauta. E só foi agora. E aí, senhora presidente, eu apresentei cinco emendas aproveitando o projeto e focando o projeto para que ele seja autorizativo para o governador Cláudio Castro, como ele já iniciou a fazer quando aqui abrigou o Consud, isto é, o consórcio de todos os estados do Sul e Sudeste, em relação o pagamento e o serviço da dívida nosso com a União. Nós estamos, senhora presidente, os estados do Sul e Sudeste são responsáveis por 93% da dívida do Brasil com a União. 93%. De 98% a 31 de dezembro de 2012, pagávamos de correção monetária e juros IGPDI, que é um índice de bolsa de moedas, mais 6% ao ano de juros. Pura extorsão. E de 1º de janeiro, de 13 até a presente data, estamos pagando IPCA, mais 4% de juros ao ano, ou taxa Selic, esta que o Lula, todos os dias, justa e corretamente, critica, que está em 13,75, que é definida pelo Banco Central. Mas, para cobrar dos estados, até se admite, se taxa Selic. Ora, isso é uma extorsão. Daqui a nove anos, quando o estado acabar o regime de recuperação fiscal, estará novamente esganado, morto e guilhotinado, porque não conseguirá pagar com juros que estão sendo cobrados. Então, estamos mudando a natureza do projeto, através das emendas, para que o governador entre de cabeça, nesse tema, junto com os estados do sul-sudeste, para modificar a política de juros. deputada Dani Balbi, V. Exª gosta de economia. Um dos beabás da economia é que um país, quando tome empréstimo e paga juros maiores que o crescimento do produto interno bruto anual, ele irá quebrar. Aliás, o nosso comerciante, que já o foi um dia, sabe disso. Não há como você pagar de juros valores acima do teu crescimento. A conta não vai fechar jamais. Eu levantei o crescimento do PIB brasileiro nos últimos 25 anos. de 1998 a 2022. O PIB brasileiro, na média, cresceu 2,14. E o PIB do estado cresceu a metade. Então, se eu estou crescendo a 1% ao ano, como é que eu vou pagar juros de quatro? Quatro vezes mais. É impossível. Mas, como a dívida não é para o Rio de Janeiro, a cobrança da dívida, é para o Brasil inteiro, esses juros não podiam ultrapassar o PIB nacional. Tinha que ser, no máximo, IPCA, mais dois pontos percentuais. Então, é para o governador acelerar essas tratativas. Ele está côncio dessa questão. Já escreveu o artigo no jornal O Globo. e tem uma fato mais grave, deputada. Você está punindo os países, os estados do sul-sudeste. Agora, sabe quanto arrecado o sul-sudeste para a União? 80% dos recursos do Brasil. 80%. Se você liquida esses estados e seus municípios, você liquidou o próprio país. Então, queria assim, senhora presidente, dizer por que eu apresentei as cinco emendas. Senhora presidente, senhora presidente, queria pedir à vossa excelência que trouxesse esse projeto à pauta para análise das emendas na semana que vem, porque é um projeto oportuno e momentâneo para esse drama que a gente está vivendo, que é a espoliação que a União nos faz através da cobrança do serviço da dívida. Por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Presidenta, para discutir. Registrado, o pedido de vossa excelência pedir a assessoria da mesa para ficar atenta com relação ao retorno do projeto na próxima semana. Próxima hora da escrita para discutir, a deputada Dani Balbi. Queria fazer coro aqui as colocações do excelentíssimo deputado Luiz Paulo no seguinte sentido. Nós fazemos parte de alguns movimentos que têm como finalidade encaminhar a auditoria cidadã da dívida. E no que se refere ao Estado do Rio de Janeiro, os contratos que rezam as operações de crédito tomadas pelo Estado do Rio de Janeiro são extremamente nebulosos, para dizer o mínimo. alguns dados são alarmantes, o que coloca o Estado do Rio de Janeiro como bem pontuou o nobre deputado Luiz Paulo como um dos maiores financiadores das operações que pagam créditos à União, ao conjunto da União, com uma economia com extremas fragilidades que demandam do poder público e especialmente aqui do poder legislativo ações enérgicas em alguns sentidos. o primeiro deles é exigir uma auditoria da dívida que coloque de forma nítida todo o acumulado principalmente no que se refere à rolagem de juros que nós pagamos. Não é possível nós termos tomado uma dívida em 97, assumido uma dívida em 97 por uma série de razões que levaram o Estado do Rio de Janeiro à crise econômica que se arrasta desde então e termos pagado o equivalente de acordo aqui com as notas técnicas da Auditoria Cidadã da Dívida 200% daquilo que nós deveríamos ter pago em relação ao compromisso referente a juros e amortizações. De 99 a 2019 nós pagamos 29,6 bilhões só referentes a juros e amortização da dívida. E a gente hoje em 2022 os dados são de 2022 o estoque da dívida explodiu passando de 15,2 bilhões do contratado inicial ali de 97,98 para 90,7 bilhões. Como é que a gente rola uma dívida e como é que a gente assume um compromisso desse com uma economia com extremas fragilidades que precisam ser sanadas? Então, acho que o projeto do deputado Luiz Paulo e as suas proposições são muito pertinentes. queria fazer um apelo aqui ao Poder Público Legislativo especialmente ao excelentíssimo governador Cláudio Castro que se empenhem no sentido de apresentar essa auditoria da dívida para que o Estado do Rio de Janeiro possa ter as suas contas públicas sanadas ter a sua saúde fiscal de volta no horizonte e para que nós possamos fazer com que o Estado funcione para que ele cumpra o papel necessário que é o de indutor do desenvolvimento econômico social e humano gerando emprego renda fomentando a diversidade da economia do Estado do Rio de Janeiro sem falar agora para concluir nas dívidas que a União tem com o Estado do Rio de Janeiro a Petrobras hoje também diante de contratos sobre escudos e do não cumprimento da integralização dos pagamentos devidos ao Estado do Rio de Janeiro deve a nós aos cofres públicos do nosso Estado algo em torno de 2,1 bilhão e isso precisa ser verificado senhora Presidenta para que nós possamos voltar a ter o Estado forte e pujante e que possa ser viaz e aos cidadãos fluminenses muito obrigada não havendo mais o que querer discutir encerrada a discussão a presidência de proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões anuncio o projeto de lei número 2385 de 2020 de autoria do deputado Alexandre Kinoploch que dispõe sobre a política de higienização sanitária dos agradores no âmbito do Estado do Rio de Janeiro em razão da pandemia do Covid-19 pareceres das comissões de construção e justiça pela concessionalidade com emendas de saúde favorável de defesa civil favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle contrário em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio em discussão única indicação legislativa número 11 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Castro a reforma do CIEP 089 Brizolão Graciliano Ramos no município de Duque de Caxias pareceres das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples os senhores que aprovam permanece que estão aprovado retorno autor para elaboração da indicação simples deputado questão de ordem presidente por gentileza eu gostaria de pedir a senhora para retirar de pauta o projeto 5918 barra 2022 está na pauta hoje tendo em vista que a deputada doutora Marta Rocha ela tem um projeto anterior ao nosso que trata sobre o mesmo tema a gente fica triste porque quando ela protocolou o projeto eu ainda não estava como deputado nesta casa então infelizmente não terei direito nem de pedir com a autoria mas parabenizar a deputada era muita pretensão da minha parte também imaginar que tendo deputados desse gabarito que defendem a segurança pública assim como a deputada Marta Rocha de não existir um projeto desse mas pedir a retirada de pauta por gentileza obrigado presidente já estava notado pela assessoria da mesa diretora deputada Marta Rocha primeiro eu quero aqui agradecer ao deputado Anderson Moraes pela maneira republicana fidalga com que ele tratou esse tema me procurou ontem me mostrando esse projeto estava também anotado pela minha assessoria mas eu queria aproveitar presidente e pedir para colocar em pauta na próxima semana exatamente o PR 3876 de 2018 e deixando aqui o meu compromisso de fazer um projeto junto com o deputado Anderson Moraes sobre alguma questão relativa à segurança pública muito obrigada obrigada deputada Marta Rocha anuncio indicação legislativa número 17 2023 de autoria deputado Elton Cristo que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro pavimentação da estrada de Jaceruba RJ 113 com instalação de ciclovia em Nova Iguaçu Rio de Janeiro pareceres a comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão em votação parecer da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai retorno retorno autor para a elaboração da indicação simples anuncio incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 5828 2022 de autoria do deputado doutor serginho que dispõe sobre a criação do selo empresa amiga do animal no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendente se parecer das comissões de constituição e justiça defesa de proteção dos animais economia e dos comércios orçamentos financeiros financeiros e controle para emitir parecido pela constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim deputado doutor serginho autor deputado Fred Pacheco deputado Felipe Raves Felipinho Raves deputado Guilherme Delalore deputada Verônica Lima Senhora Presidente esse projeto 5828 o parecer da CCJ vai ser pela constitucionalidade Senhora Presidente Senhora Presidente estou abrindo a divergência deputado Luiz Paulo abre a divergência então vou colher aqui o parecer dos demais membros da comissão o doutor Serginho subrelator de todos os projetos de lei na CCJ subrelator porque o relator principal é o deputado Rodrigo Amorim e vice-presidente da CCJ criaram uma regra de procedimento e eu me adequo e me adapto as regras de procedimento da CCJ que diz o seguinte se há uma lei sobre a matéria encaminha a CCJ para examinar prejudicabilidade o projeto no mérito é ótimo mas existe a lei 5.310 de 08 que trata do mesmo tema então eu estou estaria em geral eu sugiro que se encaminhe a CCJ para examinar a hipótese de prejudicabilidade questão de ordem senhora presidente que pese todo o respeito que eu tenho ao nobre deputado Luiz Paulo ele não é membro titulado da CCJ e na hipótese quem poderia dar o voto divergente seriam os membros titulares de maneira que se nenhum membro titulado da CCJ deu o voto divergente vale o voto da relatora em plenário da relatora em plenário então é questão de ordem que vossa excelência tem que decidir aqui e eu peço o projeto está em primeira inclusive deputado Luiz Paulo o projeto está em primeira peço para vossa excelência decidir a questão de ordem que eu trago a vossa excelência cabe a presidência decidir senhora presidente eu quando faço essa questão eu nem voto eu sugiro e aqui eu sugiri voto divergente eu falei voto divergente porque ela deu o voto não houve tempo que eu sugerisse então você vê que no anterior lá atrás hoje antes de votar eu sugeria como não houve tempo eu disse que daria o voto divergente esta não é uma questão fundamental para mim eu estou querendo criar a regra e obedecer a regra que a CCJ estipulou nesta legislatura mas aí o doutor Serginho senhora presidente levanta uma questão senhora presidente senhora presidente o deputado olha só para mim prosseguir ou prosseguir não se prosseguir eu cumpro o meu dever não tem nada fundamental agora o doutor Serginho falou uma coisa que é fundamental e regimentalmente eu discordo e não acato é o seguinte senhora presidente como sou velho viu senhora presidente como sou velho eu fui objeto de etarismo não só eu o Mink também foi todo mundo que é velho não pode presidir comissão ser etarismo e fui designado terceiro suplente da CCJ deu o parecer a titular não tem mais membro da CCJ neste momento mesmo sendo terceiro suplente eu sou membro da CCJ esta questão que o deputado doutor Serginho levanta não é pertinente quanto tirar de pauta para mandar para a CCJ o que vocês decidirem para mim também eu só fiz a observação presidenta só um minuto deputada Verônica seu parecer está de acordo meu parecer está mantido presidenta eu queria fazer eu queria na verdade fazer duas ponderações duas a primeira nós temos votado um volume de pareceres analisando os PLs na CCJ hoje a gente estava lá com uma pauta de 70 PLs para proferir parecer pela CCJ sempre o ideal é a gente analisar na comissão que a comissão está sendo muito criteriosa então eu olhei ali e percebi que de fato o conteúdo que reivindica o deputado Luiz Paulo o conteúdo está correto porém entretanto contudo também está correto o deputado doutor Serginho porque nesse momento o deputado Luiz Paulo pelo menos no meu juízo a meu juízo ele não poderia abrir divergência porque ele é suplente então eu vou deixar critério de vossa excelência que preside sempre com muita sabedoria o melhor encaminhamento mas eu não tenho como retirar né que eu já proferiu parecer e é isso agora ele está correto doutor Serginho porque ele não poderia abrir divergência na minha opinião no meu juízo ele exerce a função como suplente deputada Verônica Costa deputada doutor Serginho Verônica Lima desculpa Verônica Lima é Lima deputada só deixar só esclarecer aqui uma questão que o deputado Luiz Paulo trouxe que é procede eu chamei os membros titulares Rodrigo Amorim não estava doutor Serginho não pode por ser não eu posso só não posso ser relator inclusive estou dando meu voto pela condicionalidade dois a um não tem dois a um senhora senhora me perdoe não tem dois a um eu não votei eu sugeri só tem um voto eu ia chegar eu ia chegar deputado Luiz Paulo a questão que eu trouxe aqui é que vossa excelência trouxe a questão não foi determinante não votou mas só esclarecendo que na ausência na ausência dos membros titulares vale o voto dos suplentes isso é regra inclusive em várias comissões e até em plenário tanto tanto vale na ausência dos titulares o voto do suplente como vale a presidência designar relator especial silêncio mas só trazendo pela ordem só um minutinho para me concluir aqui a minha fala é trazer aqui o fato que o deputado Luiz Paulo ele sugeriu mas na ausência do titular poderia a CCJ já me trouxe aqui de fato existe uma matéria que trata do mesmo conteúdo como trouxe a deputada Verônica Lima e que tem sido procedimento aqui do parlamento do plenário nessa legislatura para não haver prejudicabilidade da matéria remeter a CCJ eu sugiro porque a presidência não é soberana o parlamento sim sugiro a vossa excelência o deputado doutor Serginho também que é autor da matéria que nós venhamos remeter a matéria a CCJ foi remetido em plenário presidente quando vossa excelência em caminho para aparecer da CCJ foi remetido para a CCJ assim o que eu estou discutindo o suplente obviamente que na ausência do titular ele pode votar o que ele não pode fazer é na votação em plenário abrir divergência sabe por quê? porque os titulares estão presentes é só olhar o painel eles podem inclusive estar presentes remotamente e a omissão o silêncio o silêncio do deputado eles estão presentes no painel nem no plenário nem no remoto todas as votações presidente que acontecem aqui simbolicamente se vossa excelência pegar os anais da casa vai constar o voto favorável de quem está presente então a omissão na votação da CCJ dos titulares é um silêncio solene que implica em aquiescência aquele voto que foi dado pelo relator somente o titular poderia abrir a divergência aqui e aí convocando-se os demais titulares para votar e na sua ausência convoca-se os suplentes mas o deputado Luiz Paulo já abriu mão da questão o que eu ia ponderar com vossa excelência é que esse projeto está em primeira eu nem sabia que existia outro projeto não conheço o conteúdo do outro projeto e assim faria como o Anderson Moraes fez anteriormente faria anteriormente mas como está em primeira eu tenho condições de buscar o outro titular após a aprovação aqui porque o conteúdo pode ser diferente e a CCJ já se manifestou senhora presidente vamos prosseguir aí nem em segunda a gente verifica como ele está sugerindo nem em segunda o bom sempre é haver o consenso no parlamento então votamos a deputada Verônica já deu já deu parecer dela é pela CCJ e a gente segue com os pareceres das demais comissões podemos ser assim deputado Serginho deputado Luiz Paulo pela comissão de defesa e proteção dos animais deputado Léo Vieira deputada Lucinha parecia favorável pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes acompanha o voto da CCJ presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino acompanha o parecer da CCJ senhora presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que era discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões anuncio projeto de lei número 591822 de autoria do deputado Anderson Moraes que autoriza o poder executivo a criar um memorial em homenagem aos policiais mortos em serviço no estado do Rio de Janeiro da forma que menciona a presente proposta foi retirada de pauta a pedido do autor anuncio posso continuar aqui a pauta só falta um projeto só quero fazer um comunicado sobre uma audiência pública já termina de cantar a pauta que já chamo vossa excelência projeto de lei número 6221 de 2022 de autor e deputado Léo Vieira que dispõe sobre a celebração de contratos de mão de obra realizado pelo estado do Rio de Janeiro da forma de lei da lei federal 7.210 de 1984 pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de trabalho de legislação social de seguridade social de segurança pública e assuntos de polícia de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle em discussão não pendente de pareceres ah perdão a presidente chamou os trabalhos a ordem para acolher os pareceres que está pendente de pareceres das comissões aqui supracitadas para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim deputado doutor Serginho presidente a gente está votando o décimo terceiro da pauta não é isso? isso décimo terceiro agora sim alterou não entendi deputado Serginho antes do parecer excelência criaram tanta celeuma em cima do selo dos animais que eu não tive nem oportunidade de declarar o voto no projeto de minha autoria eu queria dizer que eu elogiei no mérito o projeto é ótimo eu ia falar que você estava trabalhando a causa deputado é que o projeto não foi votado porque recebeu sete emendas e retornou as comissões recebeu sete emendas então deixa eu dar meu parecer aqui do décimo terceiro da pauta parecer pela constitucionalidade com emendas senhora presidente veja só só para pacificar realmente esse tema 66 presentes imagine por hipótese que eu tivesse um voto divergente como é que eu faria agora? aguardando os outros votarem os outros não vão votar porque não estão discordando dele eu tenho que gritar pela divergência aí a senhora chama os titulares se vierem todos os titulares evidentemente a minha divergência caiu mas não tem outra forma mas consta ali deputado consta a presença deles a votação é simbólica dos projetos vamos verificar verificação de votação em relação a que? mas não tem projeto o projeto não está em votação ainda não deputado o projeto está no parecer o senhor peça a verificação na hora correta então peça na hora correta parecer da comissão de construção e justiça no projeto 6221 de 22 parecer favorável deputado doutor Serginho parecer pela constitucionalidade com emendas pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi parecer favorável com emendas presidenta pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Glauberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputado Rodrigo Amorim por que comissão presidente? pela comissão de segurança pública acompanha o brilhante parecer da CCJ pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Douglas Rua deputado Renato Miranda deputado Arthur Monteiro deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino senhora presidente eu acompanho o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada em discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões pela pela ordem deputado Anderson e deputada Lucinha perdão deputado Felipe Pobel estava na frente deputado Anderson e depois deputado Lucinha só peço brevidade você corteis sempre primeiras mulheres vou deixar a Lucinha na minha frente agradeço a cordialidade de vossa excelência presidente esse tema já vem trazendo diversas vezes aqui na casa para incluir na ordem do dia da semana que vem presidente Ajú presidente Ajú é importante é o projeto que trata da tarifa social hoje nós tivemos audiência pública aqui na casa tratando desse tema com a sociedade civil teve o ministério público teve presente aqui os representantes das empresas e nós precisamos resolver definitivamente a questão da tarifa social me recordo que eu já solicitei já foi incluído na ordem do dia está aqui mas só que não coloca na pauta e precisamos votar essa matéria com o Gens então gostaria de solicitar a vossa excelência nossa presidência aqui que veja isso com carinho porque já tem mais de um mês solicitando que entre na ordem do dia esse projeto que é tão importante que dispõe sobre a tarifa social referência ao serviço de florecimento de água e manutenção da rede de esgotamento sanitário no estado do Rio de Janeiro projeto de minha autoria deputado Ospaulo Rosenberg e vossa excelência também solicitou então vou entregar mais uma vez e peço que semana que vem entre como prioridade tá bom? a gente está aqui pedindo mais uma vez a inclusão na pauta vou entregar pessoalmente a deputada Lucinha deputado Pobel com brevidade logo depois deputado Anderson Moraes obrigado presidente queria fazer fazer saber tanto os meus colegas parlamentares e principalmente a população do estado do Rio de Janeiro que na pessoa do presidente da comissão de minas e energia deputado Thiago Rangel e eu como membro titular da comissão de minas e energia sexta-feira estaremos realizando uma audiência pública deputado Anderson Moraes de grande valia para o estado do Rio de Janeiro deputado Lucinha que trata dos serviços e dos problemas dos serviços prestados pelas concessionárias Enel e Light ou seja de serviço prestado pelas empresas incompetentes que só trazem apurreição estresse para a população do estado do Rio de Janeiro nós teremos audiência pública sexta-feira de 15 às 18 horas e eu convoco a população para estar presente convoco a população para enviar as suas denúncias suas demandas nas nossas redes sociais para que nós possamos estar cobrando um serviço de eficiência de excelência dessas concessionárias que lesam o consumidor do estado do Rio de Janeiro às sexta-feira das 15 às 18 no auditório aqui da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente deputado Anderson Moraes senhora presidente boa tarde gostaria de chamar atenção a todos os presentes aqui no plenário em especial as mulheres quero protocolar hoje aqui nessa casa uma moção de repúdio ao deputado federal Márcio Gerri pelo ato abusivo que ele cometeu ontem no Congresso Nacional com a deputada Júlia Zanatta é ato muito muito irresponsável primeiro da parte dele segundo muito desrespeitoso quero em especial chamar a atenção aqui das mulheres que estão na comissão em defesa da mulher gostaria muito pedir encarecidamente para que as deputadas assinassem conosco comigo aqui essa moção de repúdio porque não é correta a atitude do deputado eu não aceitaria se fosse com a minha esposa ou se fosse com uma das minhas filhas não aceitaria ele foi abusado ele chegou encostando por trás na deputada ele chegou e falou por trás no ouvido da deputada tem um vídeo aí que demonstra isso um cara abusado um cara desrespeitoso e que sirva de exemplo até porque eu nunca vi um colega meu aqui dentro dessa Assembleia Legislativa ter uma atitude como essa então é preciso que a gente olhe de forma muito responsável para esse caso para que também sirva de exemplo a gente não pode esquecer do caso que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo onde um deputado foi abusado com uma outra deputada lá entendeu e que sirva mais esse caso de exemplo para que nunca aconteça isso na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro então a moção de repúdio está aqui eu vou pedir para a nossa assessoria passar de gabinete em gabinete pedindo para as deputadas assinarem e eu acho que não é porque é um deputado de esquerda que fez com uma deputada de direita que ele tem direito e muito menos teria direito se fosse um deputado de direita fazendo isso com uma deputada de esquerda só que o documento também vai servir para sabermos quem é de verdade e quem é de mentira muito obrigado tia Ju senhora presidente pela ordem deputado Anderson eu gostaria de assinar Rodrigo Amorim senhora presidente em primeiro lugar parabenizar o gesto de vossa excelência agora em tempo real não me admira esse comportamento por parte de vossa excelência que é de fato e aqui me permito parênteses na minha fala deputada tia Ju vossa excelência é uma deputada nessa casa que de fato faz a pauta da defesa dos direitos das mulheres independente de qualquer vertente então reconhecer e parabenizar o mandato de vossa excelência que são gestos como esse que não tem indignação seletiva vossa excelência sempre se coloca sem pensar sem consultar quem quer que seja de forma às vezes até impetuosa vossa excelência sempre sai em defesa das prerrogativas e dos direitos das mulheres genuína o seu gesto não é à toa que já tem meu apoio declarado para a procuradoria da mulher na casa recém instituída através de uma lei aprovada na semana passada é por conta de gestos como esse que eu aqui tenho certeza que boa parte dos deputados aqui presentes também reitera o apoio que eu desde já já estou declarando a vossa excelência parabenizar o deputado Anderson Moraes pela iniciativa deputado Anderson quero não só assinar ser signatário também da moção de repúdio mas também fazer um um pequeno apêndice aqui na fala deputado Anderson primeiro pela coragem de apresentar a moção de repúdio da forma com que vossa excelência está fazendo de expor e a palavra é essa quais deputadas nessa casa efetivamente defendem os direitos das mulheres porque o caso que o deputado Anderson traz a colação a deputada agredida em São Paulo era uma deputada do PSOL o que fez com que gerasse comoção entre as deputadas da esquerda agora quando o agressor é um deputado da esquerda mais uma vez a gente identifica aqui a indignação seletiva e o silêncio dessa casa e é um motivo pelo qual eu estou vindo aqui fazer uso permitido por vossa excelência através desse pela ordem aqui deputada em primeiro lugar eu já tive a oportunidade de manifestar sobre a assunção ao cargo de secretário de governo de um colega nosso deputado Bernardo Rossi assumiu a secretaria de governo um deputado testado experiente chefe do poder executivo em Petrópolis assim como eu aproveito a presença em plenário faço questão aqui de enaltecer e dar os parabéns ao nosso colega deputado Luiz Martins que assumiu a subsecretaria de governo e eu tenho a mais absoluta convicção que tem toda a bagagem por conta da sua trajetória na vida pública de assumir a subsecretaria e fazer a interlocução com os pares sejam de oposição sejam governistas ou não da base mas eu tenho certeza que vai ser muito alviçareiro para o parlamento fluminense ter dois colegas à frente da secretaria de governo e é nesse aspecto deputado Luiz Paulo quer fazer uma parte na minha fala deputado na primeira fala senhor presidente pois não na primeira fala vossa excelência permite a parte autorizado senhora presidente o machismo as atitudes machistas abusivas são repugnantes sejam de direita sejam de centro sejam de esquerda machismo não tem ideologia porque é repugnante é crime o que foi feito então se depender de mim eu assino o apoiamento a qualquer ato em qualquer parlamento até aqui nessa casa porque a mulher tem que ser respeitada por todos quanto a segunda parte eu estou vendo aqui de rabo de olho o Luiz Martins eu estou só com uma preocupação senhora presidente já que ele é o subsecretário eu acho que o Bernardo Rossi vai cair está conspirando o deputado Luiz Martins vossa excelência é um deputado testado mas o deputado Luiz Paulo é mais que vossa excelência então ele já anteviu o seu espaço de conspiração deputado Luiz Martins e hoje o vinho é por conta do deputado Luiz Martins que firmou o compromisso aqui de comemorar a assunção ao cargo com o vinho para todos os deputados o deputado o deputado Luiz Martins franqueou o vinho hoje é por conta do deputado Luiz Martins estou convidando a deputada Lucinha aqui mas voltando ao tema eu faço as palavras que me referi a vossa excelência também a deputada Marta Rocha que é que é também defensora sempre quanto mais nas prerrogativas deputada Lucinha dizendo que já assinei a moção de repúdio porque já tinha assistido essa cena que foi lamentável isso não tem a ver com a questão da postura política e se nós estamos trabalhando na questão da atitude do homem e seja de direita ou de esquerda tem que ser repudiado sim e o nome da deputada Marta Rocha também é muito presente e forte porque foi uma das que junto comigo junto com a deputada Zeidama a deputada Marta Rocha eu já vem nessa luta da Procuradoria da Mulher um nome com peso também pela expertise também a eterna a nossa eterna delegada de polícia verdade tem nosso respeito agora presidente finalizando aqui e agradecendo desde já a forma democrática de condição de vossa excelência talvez não fizesse essa parte aqui se fosse outra pessoa presidindo a sessão mas eu quero aqui me dirigir não percebo a presença de nenhum deputado do PSOL na sessão de hoje mas eu quero me dirigir de forma clara e objetiva a uma fala deselegante mal educada leviana e criminosa eu digo criminosa porque quando se faz acusações a outrem do cometimento de crime está tipificado no código penal brasileiro e não é pelo fato e eu que sou um eterno defensor da prerrogativa de todo deputado já consagrada pelo Supremo Tribunal Federal de poder fazer uso da tribuna para expressar as suas opiniões tem limites que é um limite ético moral e jurídico do cometimento de crime o deputado Yuri ele foi tudo isso que eu falei leviano com palavras dele se referindo ao governador Cláudio Castro e aqui não só pela relação afetiva que tenho com o governador por ter exercido a função na última legislatura de vice-líder do governo e por constituir declaradamente a base de apoio do governador Cláudio Castro eu venho como parlamentar sair em defesa de qualquer governador que fosse que ao ser objeto de uma fala tão imunda por parte de um deputado nessa casa e mentirosa haja vista que eu estava presente na cidade de Petrópolis e vi o governador desmarcando uma agenda com dezenas de prefeitos indo para a cidade de Petrópolis transferindo o deputado Luiz Martins a sede do governo do estado por mais de uma semana na cidade de Petrópolis por propiciar investimento de mais de um bilhão de reais na cidade de Petrópolis seja através do fomento ao empresariado local seja através das inserções de emergência por conta das obras que foi o único a promover obra foi o governo do estado do Rio de Janeiro e o que eu pude ver lá que a prefeitura não se dignou sequer a recolher o lixo da rua e vou além senhora presidente essa casa tem a responsabilidade inclusive os novos deputados porque essa casa fruto do seu fundo nós aprovamos no dia seguinte a tragédia a iniciativa do presidente siciliano nós aprovamos que fossem aportados 30 milhões de reais no município de Petrópolis eu presidi deputada Élica uma comissão especial para acompanhamento não só da tragédia mas sobretudo como parlamentar dessa casa para que nós pudéssemos acompanhar quais investimentos foram realizados com esses 30 milhões de reais fruto da economia dessa casa e até hoje a gente não teve nenhuma comprovação nenhuma justificativa de qualquer investimento dos 30 milhões de reais aportados por essa casa então eu tenho muitas dúvidas e considero que seja inclusive pauta e objeto de uma CPI a qual eu fui o signatário para que nós possamos averiguar não só o tratamento da tragédia que deixou dezenas centenas milhares de famílias sem poder receber o aluguel social por desídia por incompetência da prefeitura isso não foi dito por mim isso foi dito pela defensoria pública do estado do rio de janeiro em audiência nessa casa então é um conjunto de aberrações protagonizadas pelo prefeito bom tempo e que estão sendo aqui acobertadas pelo deputado Yuri que teve uma fala leviana caluniosa ao governador Cláudio Castro assim como tem ouvido muitas falas sobretudo da bancada da droga da bancada do pessoal quando se referem a operação policial são caluniosos injuriosos ao governador então mais do que sair em defesa pura e simples da pessoa física do governador que merece o respeito é necessário que a gente olhe para o próprio umbigo porque a operação eu que defendo aqui a legítima defesa a ampla defesa e o contraditório mas a operação que vimos na semana passada não foi contra o governo do estado não então aqueles que acusam o governador é bom abrir o olho porque o problema está no seu próprio terreno olhem bem o que está acontecendo na cidade de Petrópolis olhem as operações policiais que estão acontecendo na cidade de Petrópolis e olhem bem quem vai para a cadeia então Leviano falaria aqui acho que deve estar ouvindo que veja assessorias aqui da bancada da droga presente estou falando em alto e em bom tom e citando o nome para se quiser se manifestar deputado Yuri foi covarde Leviano calunioso em relação a fala que fez e merece o repúdio veemente aqui da bancada governista dessa casa daqueles que defendem a ordem porque foi Leviano e eu não posso deixar isso passar então presidente eu não quero me estender mas não poderia deixar de me manifestar nesse sentido e aproveitar o ensejo da minha fala para requerer a vossa excelência a inclusão na ordem do dia pelo artigo 47 do regimento de duas iniciativas justamente o emenda constitucional 01 de 23 e que já passou já tramitou na comissão pertinente e o PL 6392 de 22 pedia a inclusão na ordem do dia muito obrigado já dou a palavra ao deputado Anderson só aqui anunciar aprovado o requerimento de retirada de pauta em definitivo do projeto de lei número 5918 de 22 deputado Anderson Moraes os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado por isso que eu pedi para vossa excelência esperar um pouquinho que era para cantar a retirada de pauta do projeto de vossa excelência nada mais havendo a tratar antes porém concedeu pela ordem o deputado Anderson Moraes logo em seguida senhora presidente muito obrigado como a senhora mesmo disse por cantar o nosso requerimento agora a gente gosta mesmo é quando ele sai gravado no CD quando sai no CD porque vem a plenário a gente discute eu quero aqui parabenizar as palavras do deputado Rodrigo Amorim que me antecedeu aqui realmente não devemos fazer política dessa forma mentindo não adianta a gente chamar a pessoa de mentiroso não é isso que vai resolver as coisas até porque se a gente for falar da cidade de Petrópolis a mentira mora naquela cidade a mentira governa a prefeitura daquela cidade e a gente não vê o deputado que o Rodrigo Amorim estava se referindo tratar a cidade dele dessa forma então sei das dificuldades do governo do estado do Rio de Janeiro é claro que tem sempre a melhorar a gente sabe que o estado hoje ainda não está da maneira como o próprio governador Cláudio Castro gostaria que estivesse mas creio que nós avançamos bastante e ainda temos um bom tempo aí para continuar consertar o estado do Rio de Janeiro consertar o Brasil uma prefeitura não é simplesmente em dois anos que a gente vai conseguir principalmente por conta de uma pandemia mas quero aqui reforçar as palavras do meu do caro colega deputado Rodrigo Amorim e dizer que se existe um lugar no estado do Rio de Janeiro que a mentira mora esse lugar se chama Petrópolis naquela administração pública que lá está li inclusive uma reportagem hoje falando a respeito da apreensão do telefone do prefeito da cidade estão dizendo que existe uma grande dificuldade de tirar tanta coisa ruim de um telefone mas que em breve a Polícia Federal fará esse trabalho muito obrigado presidente nada mais havendo a tratar na hora do dia passa o expediente final com o primeiro orador escrito deputado Vinícius Cozolino vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental aperta o botãozinho embaixo isso continua sem som já estava verde senhora presidente senhores e senhoras deputados servidores desta casa demais presentes e espectadores da TV Alerj hoje nós tivemos aqui de manhã nesta casa uma audiência pública conjunta das comissões de saneamento ambiental e orçamento da qual eu sou membro titular e tive a oportunidade de participar deputada Lucinha dessa importante realização que foi a audiência pública sobre os serviços concedidos de saneamento básico aqui em nosso estado que tem sido alvo de grandes problemas após a delegação de sua prestação a três concessionárias em diversas regiões em quatro lotes um e quatro com águas do rio que cobre o lote quatro o município de Magé e o tema do saneamento básico ele é um tema de alta relevância nacional tanto que o governo federal nos seus primeiros cem dias colocou o programa água para todos como um de seus eixos programáticos fundamentais para o desenvolvimento de nosso país há poucos anos nós aprovamos no congresso nacional o marco regulatório do saneamento básico que prevê como um de seus fundamentos a efetividade social dos seus programas dos seus projetos e não podemos falar de efetividade sem falar da tarifa mas infelizmente não é o que nós vemos sendo praticado pelas concessionárias que colocam água e recolhem esgoto das casas das pessoas e pior ainda são as pessoas mais pobres que pagam a conta mais cara numa verdadeira covardia praticada contra o povo fluminense eu fiz um levantamento junto a minha assessoria e nós constatamos por números que não foram inventados são dados oficiais da empresa Águas do Rio que a tarifa média paga por economia ou seja por consumidor subiu desculpa 44,3% do primeiro trimestre de 2021 até o desculpa do último trimestre saltou de 275 reais e 10 centavos no quarto trimestre de 2021 para 397 reais no quarto trimestre de 2022 obrigado deputado e aí eu pergunto a vossas excelências o que tem acontecido para essa tarifa subir tanto 44% em um ano será que foi apenas a colocação e a troca dos hidrômetros isso não se justifica obsolescência de hidrômetros e troca não justifica a mensuração que vem sendo praticada pelas concessionárias d'água além disso os maiores aumentos foram nos lotes 1 e 4 o lote 3 que atende a zona sul a barra da Tijuca não representou um aumento tão grande sabe o que isso significa que não há efetividade social da tarifa e que a Agenersa não está cumprindo o seu dever regulatório de forma adequada além disso deputada o volume de distribuição de água saltou de 81% para os domicílios para 88% para os mesmos consumidores e aí nós percebemos que está existindo de fato uma alta distribuição para um nicho de consumidores que são os que possuem menos condições de pagar claro que o indicativo de tudo isso é que está acontecendo a famosa cobrança por estimativa e a prática de tabela progressiva em residências multifamiliares que dividem o mesmo hidrômetro práticas ilegais reconhecidas pela jurisprudência do nosso país agora o que tem feito a Agenersa para combater essas condutas gravosas trata-se de contratos de concessão de serviço público com cláusulas exorbitantes e punir é civilizatório como pode uma agência regulatória se calar frente a tudo isso e lembrando que os municípios continuam sendo os titulares da prestação desses serviços públicos como deputado eu já oficiei o Instituto Rio Metrópole para que convoque uma reunião do Conselho de Titulares esse é um contrato de metas e essas metas elas precisam ser melhores estipuladas as concessionárias estão cobrando mais de onde já tem a água e cobrando de onde a água não é colocada e mais grave ainda cobrando pela coleta de esgoto onde como no caso de Magé 0% do esgoto é tratado nós não podemos aceitar isso como fiscalizadores do poder executivo e dos seus serviços públicos prestados seja diretamente ou por seus delegatários eles precisam justificar as suas ações e nas metas deste contrato precisam priorizar os lugares onde as pessoas não têm acesso ao saneamento precisam priorizar os lugares onde as pessoas padecem com acesso não somente à saúde pública como o direito à vida a água é essencial à vida e além disso ressaltar a dificuldade que essas concessionárias estão tendo com os municípios na em relação às obras para a instalação desses hidrômetros tanto na programação porque as prefeituras fazem o recapeamento asfáltico fazem as novas obras de pavimentação e essas metas não são estipuladas com os municípios depois quando a obra já está pronta as concessionárias quebram tudo para colocar os hidrômetros causando danos aos municípios é bem verdade que uma pequena percentagem da receita bruta arrecadada no município pela concessão é repassada às prefeituras mas no caso de Magé por exemplo em março a prefeitura recebeu apenas 26 mil reais por conta disso tudo eu protocolei aqui na assembleia legislativa deputado Jair o requerimento que ainda não tem número porque ainda não foi publicado no diário oficial a presidência sentou em cima de uma comissão parlamentar de inquérito como fez com todos todos os projetos de resolução de comissões parlamentares de inquérito sejam as primeiras sejam quaisquer outras protocoladas simplesmente sonegou a publicação e eu protocolei esse requerimento no dia 9 de março para a criação de uma comissão não desculpa esse aqui é para a criação de uma comissão especial para acompanhar o cumprimento do marco regulatório do saneamento básico no estado do Rio de Janeiro essa comissão já está com todas as assinaturas necessárias portanto apta a instalação então eu rogo por favor a presidência desta casa que publique esse requerimento para que a comissão especial possa ser instalada e seus trabalhos começados iniciados porque como narrado aqui hoje por mim no expediente final pelos deputados durante a audiência pública por todas as pessoas de instituições da sociedade civil que vieram aqui manifestar todos os problemas que diversos municípios de diversas regiões do estado estão passando não é possível que a presidência não tenha sensibilidade à questão e voltando sobre os pedidos de CPI já protocolado na casa que ainda são publicados são apenas sonegados eu publiquei um requerimento um projeto de resolução desculpa no dia 8 de fevereiro ainda sem número só com protocolo que jamais é publicado pela presidência muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada tia Ju é a terceira reunião no dia de hoje que vossa excelência preside amanhecemos sob a sua presidência e vamos anoitecer sob a sua presidência mas eu queria trazer o início daqui da minha fala a questão do saneamento ambiental da atuação da agência reguladora de saneamento a GENERSA e a concessão de água e esgoto a iniciativa privada e a propaganda enganosa sobre o êxito de um ano de atuação dessas concessionárias e a dura realidade que vive a população fluminense nos seus mais diversos municípios senhora presidente quando você vai fazer uma concessão de saneamento básico isto é de água e esgoto a iniciativa privada precede ao edital você no mínimo nas áreas a serem concedidas você tem um plano diretor de água e de esgoto eu pergunto a vossa excelência antes do edital isso foi feito não a captação e lançamento do esgoto devidamente tratado nos corpos hídricos esse plano é feito por bacia hidrográfica e por que senhora presidente porque no edital até o quinto ano está previsto a coleta de esgoto em tempo seco isto é não terá ainda o tratamento secundário para lançar o esgoto nos corpos hídricos e a partir daí sistema separador com tratamento final do esgoto olha qualquer lançamento a tempo seco nos períodos das chuvas esse dimensionamento da galeria de lançamento se não considerar os tempos de recorrência de chuva vão botar pelo ladrão vai vazar para tudo quanto pelado ora por isso você precisa construir redes sempre de montante para juzante isso linguagem popular deputada professora de física é obedecer a lei da gravidade se você começa a fazer um trecho na parte mais alta e na mais baixa não tem vazão vai vazar tudo então você tem que começar com a vazão correta de baixo para cima então você tem que ter o plano diretor e depois o plano básico e aí você dimensiona os investimentos aqui não se fez uma licitação com previsões de investimento etc mas sem plano diretor sem projeto básico sem nada o resultado está aí os municípios muitas vezes nos seus planos de obras fazem drenagem e pavimentação de logradores públicos competência municipal e aí também se tem vala de esgoto lançada em céu aberto vão fazer a captação do esgoto e lançamento do esgoto nos tubos de drenagem dito isso senhora presidente estaria os municípios fazendo as obras que deveria estar fazendo a concessionária e aí no entendimento justo e correto da deputada Lucinha caberia os municípios ser indenizados ou pecuniariamente ou com outros investimentos em saneamento básico do mesmo montante mas quando você lê os jornais ou vê a propaganda parece que a mudança da concessão tirando da mão da CEDAI para a iniciativa privada teria resolvido o problema isto é um blefe isto não é verdade e não só no esgoto também na água regiões como da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro que a CEDAI já tinha experiência de fazer as manobras ficaram muito prejudicadas porque quem está operando a distribuição agora é a concessão privada que ainda também não tem um domínio completo de como se dá esse equilíbrio de vazões a partir inclusive da grande estação de Lameirão que bombeia água para o Guandu para toda a região de Jacaré Paguá barra zona sul então senhora presidente é natural que essas contradições sejam combatidas pelo poder legislativo em especial pela comissão de saneamento ambiental mas tem uma outra lacuna senhora presidente que a agenerza agência reguladora de saneamento não tem estrutura competente para fiscalizar o contrato e fiscalizar o contrato é ver os interesses do poder concedente da concessionária e dos usuários e mediar esses conflitos e fiscalizar para que os contratos sejam cumpridos e aperfeiçoados somente agora depois de década que a generza teve autorização para fazer um concurso público porque o meio por cento que a generza tem direito para fazer os seus investimentos meio por cento das receitas de água esgoto nem esse meio por cento foi repassado e a generza deveria gozar de autonomia financeira e administrativa financeira no sentido do meio por cento das receitas de água esgoto e não goza e muitas vezes os conselheiros são de indicação política e conhecem tanto de saneamento básico quanto eu conheço de pilotar avião isto é nada então senhora presidente por isso tivemos uma audiência pública tão intensa tão cheia de contradições porque se fez uma concessão botou-se dinheiro nos cofres públicos se iniciou um mar de obras que estão agora inconclusas porque não tem dinheiro da CEDAR em escala para entrar em 2023 e a queda da arrecadação do ICMS desabou já passa neste trimestre de mais de um bilhão de reais de perda e um dos motivos um dos motivos fundamentais foram os dois duas leis complementares do então presidente Jair Bolsonaro que foram sancionadas para vigorar em 1º de julho de 2022 que abaixou as alíquotas de ICMS em energia telecomunicações e combustíveis para 18 pontos percentuais quando a média aqui era 30% somente com isso no ano passado o estado perdeu 5 bilhões de reais mantida essa toada se nada se alterar se você perde aproximadamente 1 bilhão e meio num trimestre em 4 trimestres você vai perder mais de 6 bilhões de reais e está perdendo porque essas duas leis complementares tinham objetivos político-eleitorais o governador está a reclamar e é justo que reclame mas ele esqueceu talvez por amnésia que ele editou um decreto em 22 fazendo que a secretaria de fazenda cumprisse as duas leis complementares quisemos por decreto legislativo caçar o decreto e essa casa impediu porque todo mundo estava preocupado com as suas próprias eleições então o problema está colocado e evidentemente precisa de uma solução rápida visto que já houve uma decisão sobre a gasolina do CONFAS dizendo que o total de ICMS máximo que cada estado pode cobrar por litro de gasolina é 1,1 real e 45 centavos o que isso em média vai dar uma alíquota dos 23 pontos percentuais se cotejado com 18% sobe 5 isso é importantíssimo não só para o estado mas para os 92 municípios deputado Júlio Rocha está aí do lado vossa excelência é do município de Guapimirim pode ver lá no primeiro trimestre desse ano se a receita de ICMS de Guapimirim não caiu vai verificar que caiu e pode verificar nos seis últimos meses de 2022 primeiro de julho a 31 de dezembro que o ICMS também caiu então isso está prejudicando o estado e os nossos 92 municípios muito obrigado senhor presidente próximo orador inscrito é o deputado Sérgio Fernandes não se contando presente próximo inscrito é o deputado Júlio Rocha vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde senhora presidente use essa tribuna hoje para falar que o o ministro Dino anuncia reforço para a segurança nas escolas nosso querido ministro ilustríssimo ministro vai ajudar nossa educação no combate à violência na escola com deputado com 150 milhões de reais muito dinheiro nós temos no nosso Brasil 5.568 municípios vou dividir os 150 milhões para esses 5.568 municípios dá um total de 26 mil reais 26 mil reais para a gente cuidar da segurança das nossas escolas o que que dá para fazer com 26 mil reais gente dá para fazer nada é assim que estão tratando nossas crianças aí eu pego outro outra notícia do Gazeta do Povo e vem no primeiro mês do governo Lula aprovou 110 milhões em projetos para a lei Rouanet aí você passa espetáculo Choros Line 5.9 milhões a história de amor entre o sol e a lua 5.4 milhões o espetáculo dois espetáculos que a Cláudia Raia faz participação 5 milhões gente a gente está falando de vidas hoje no estado do Rio de Janeiro as mães estão indo levar as crianças na escola e estão esperando as crianças do lado de fora o período completo de aula que estão em pânico virou uma banalização as mães hoje se puder ela vai para dentro da sala de aula para poder defender teu filho onde seria o lugar mais seguro para termos nossas crianças hoje seria dentro da sala de aula agora estamos falando em surto psicótico eu não vejo um maluco desse dar um surto psicótico e entrar no complexo da Maré para matar traficantes mas dá surto psicótico e entra nas escolas para matar nossas crianças hoje nós temos que discutir o que nós vamos fazer para mudar essa realidade vamos fazer armar as nossas guardas municipais para colocar as guardas municipais nas escolas para poder combater a violência vamos ver policiais reformados que estão querendo ganhar um dinheiro extra para poder fazer a segurança das nossas crianças essa semana tivemos uma reunião em homenagem às vítimas de Realengo aquelas 12 crianças que morreram assassinadas por aquele vagabundo daquele Wellington hoje tem pessoas sobreviventes tem uma sobrevivente a Thay que o desgraçado olhou no rosto dela e falou assim você merece morrer porque você é bonita e disparou 4 tiros e hoje ela está em cima de uma cadeira de roda e o Estado não vai buscar se ela precisa de apoio psicológico saber como que está a cadeira de roda dela saber hoje ela se formou e se formou em direito ela era para ser uma pessoa carregada no colo porque ela realmente é vítima da sociedade ela é vítima da violência da sociedade nós temos que parar de ser hipócrita hoje nessa alerje nós temos o que mais nós temos é gente para defender vagabundo mas não temos gente para defender inocente fica aqui minhas palavras meu apelo e ministro Dino presidente Lula pega esses 150 milhões e faça bom uso deles porque 26 mil reais não dá para a gente cuidar da segurança nas escolas e cuidar das nossas crianças vocês estão dando prioridade para a lei Rouanet prioridade para quem já tem dinheiro e estão esquecendo dos mais pobres obrigado próximo orador escrito é a nobre deputada Erika Takimoto vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigada presidenta boa tarde barra boa noite para as pessoas que estão nos assistindo pela TV Alerje comunidade surda que me segue quero dizer que o meu nome é Erika Takimoto e o meu sinal é esse isso e eu queria falar sobre sobre os ataques nas escolas que chocaram com as notícias da brutalidade e a gente a gente está querendo se sentir seguro e evitar que barbaridades como a gente que a gente viu noticiadas que a gente a gente não quer que aconteça de novo e eu acho que a gente tem que sim investigar e prender essas pessoas que são culpadas mas eu trago aqui uma reflexão que a gente tem que pensar sério sobre a prevenção e algumas medidas anunciadas pelo governo do nosso estado do Rio de Janeiro me parecem muito importantes como treinamento para a gestão de crise botão de emergência intensificação das rondas escolares monitoramento das redes sociais a partir de denúncias isso tudo é bem importante mas eu queria dizer para o governador que isso não basta não basta é porque a gente tem o investimento o que a gente precisa e cadê o investimento na melhoria do trabalho dos profissionais de educação a disponibilização de mais professores quantas turmas hoje é quantas escolas começaram as aulas e não tem sequer professor inspetores temos falta de inspetores que a gente sabe que é uma figura importante dentro da escola para ajudar na disciplina psicólogos importantíssimos no auxílio do trabalho de quem está em sala de aula que são professores e professoras e a instituição de comissões de mediação nas escolas que é essencial para que possamos sanar esse problema então medidas policiais policiais podem amenizar mas não atacam a causa desse problema tão complexo que essa violência que a gente tem assistido que é exatamente essa cultura dessa violência que está muito muito trabalhada muito grande na nossa sociedade e essa é essa cultura é uma praga original que precisa ser combatida e para isso acho que não bastam armas cacetetes prisões e talvez mais violência então a gente tem uma lei estadual número 9295 barra 2021 que determina a contratação de profissionais da área de psicologia para as escolas públicas e privadas e isso precisa virar realidade nas nossas escolas e apesar do governo federal ter aumentado o piso dos professores para mais de 4 mil reais mais precisamente 4 mil 420 e 55 centavos no início desse ano profissionais de educação do Rio de Janeiro recebem um dos piores salários desse país e segundo o sindicato estadual dos profissionais de educação CEP aqui do Rio então sem cumprir a lei do piso atualmente um professor da rede estadual recebe um salário base de 2 mil reais e para funcionários administrativos das escolas que não tem um piso definido muitos deles recebem menos de um salário mínimo e aqui no estado o governador Cláudio Castro ainda não fez o pagamento atrasado da reposição salarial para todos os servidores do estado então a segunda parcela deveria ter sido depositada em fevereiro e não foi e vale dizer também que o ministério público do estado do Rio de Janeiro encaminhou nessa segunda-feira no dia 10 uma recomendação a secretaria do estado de educação para que sejam adotadas medidas que cumpram as leis que determinam a contratação de psicólogos para as escolas e a secretaria tem um prazo de 15 dias para responder eu estou buscando fazer a minha parte presidente eu protocolei um PL 611 barra 2023 que cria a comissão de mediação de conflitos CMC em todas as escolas estaduais com o objetivo de atuar exatamente na prevenção e resolução de conflitos que envolvam alunos professores e servidores da comunidade escolar é uma proposta que já deu certo na cidade de São Paulo e que precisa ser implementada no estado do Rio de Janeiro por quê? porque é capaz de trazer a prevenção da violência para dentro da cultura das escolas vejamos o caso dos Estados Unidos é importante trazer esse exemplo porque é uma sociedade altamente armada que tem detectores de metais nas escolas mas ainda assim é incapaz de impedir por exemplo 193 incidentes com armas de fogo em escolas americanas no ano letivo é iniciado em maio de 2021 ano que 59 pessoas morreram e 138 ficaram feridas incidentes com monotéxicas em que um atirador matou 19 crianças e duas professoras então eu acho que é importante a gente analisar a experiência daquele país que sofre com esse tipo de problema já faz algum tempo e ainda vê as ocorrências crescerem e desde 2020 as armas de fogo são a principal causa de morte entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos à frente dos acidentes de veículos motorizados segundo estudo recente do Centro de Controle de Prevenção de Doença um órgão ligado ao Departamento de Saúde nos Estados Unidos então é inquestionável que a gente precisa fazer muito mais é preciso prevenir para não ser preciso remediar especialmente na situação em que quando alguém é morto ou ferido de forma grave não há remédio e a prevenção passa pelo combate mais amplo integrado da cultura da violência nas escolas que é um grave problema que o Brasil vem enfrentando e uma pesquisa do Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência formada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo governo estadual e Unicef com a participação de 747 adolescentes na Grande São Paulo identificou que 8 em cada 10 adolescentes entre 12 e 19 anos já afirmaram ter visto casos de violências na escola e a pesquisa apontou ainda que nas redes sociais essa proporção é maior ainda 9 em cada 10 adolescentes disseram ter visto situações de violência no ambiente virtual além da rede social e das escolas os bairros e as ruas são os principais espaços em que a violência é recorrente presenciada pelos adolescentes e nesse sentido de prevenir a gente pode observar características comuns em tais ataques por exemplo problema de saúde mental é um deles cuja falta de tratamento adequado pode contribuir para um comportamento violento a gente tem bullying e o ostracismo social muitas vezes os autores como a gente sabe dos ataques a escola relatam ter sido vítimas de bullying e o ostracismo social a gente tem também o acesso fácil a armas em alguns casos é esse acesso fácil as armas de fogo que pode tornar mais fácil para os autores de ataques das escolas realizarem esses planos violentos e temos traumas também os autores de ataques de escola podem ter sido vítimas de trauma em suas vidas como um abuso físico emocional o que pode contribuir para a ocorrência de problemas de saúde mental e comportamento violentos problemas familiares a gente sabe que em alguns casos autores de ataques a escolas podem ser vítimas de problemas de família como divórcio abuso e muita negligência então é crucial que as escolas e as autoridades estejam atentas a esses sinais de problemas de saúde mental e bullying bem como a quaisquer ameaças ou comportamentos preocupantes a fim de prevenir a ocorrência de ataque e por fim eu quero falar a respeito da responsabilidade das plataformas das redes sociais nessa história toda é preciso que essas empresas se responsabilizem sim pela prevenção da violência no uso de suas plataformas elas lucram valores altíssimos para prover um serviço ao consumidor brasileiro e não podem deixar que seus interesses estejam acima do enfrentamento à violência o direito à vida e à saúde de nossas crianças e jovens é mais importante nesses casos do que o direito das empresas à livre iniciativa e dos agressores à liberdade de se expressar a liberdade de expressão não pode ser convertida em instrumento de opressão pelo que as redes sociais precisam ser sim responsabilizadas quando se omitem em casos como esses que a gente está vendo e o ministério da justiça deflagou no último dia 6 a operação escola segura com ações contra a violência nas instituições de ensino para concluir estou concluindo o governo rastreou 511 contas no twitter que faziam algum tipo de apologia à violência e discurso de ódio e o governo pediu à justiça a remoção de pelo menos 431 contas responsáveis por publicação de conteúdos relacionados ataque contra escolas e também foram cumpridos mandatos de busca e apreensão assim como a remoção de vídeos hostis no tiktok e foi noticinado ontem para eu terminar que ao ser interpelado pelo ministério da justiça a representação do twitter teve uma postura descompromissada e negligente em relação a perfis de investigados que mostram não só imagens de crianças agredidas como ameaças e músicas enaltecendo ataques à escola então além das medidas mais imediadas como as rondas escolares o botão de emergência e demais protocolos eu pergunto ao governador Cláudio Castro se ele vai esperar a situação se agravar para fazer algo que realmente dê solução a esse problema em debate ou se vai olhar para a área da educação e prover jornadas de trabalho e remuneração adequadas aos psicólogos assistentes sociais profissionais de educação em geral acho que a gente não pode esperar outra tragédia acontecer para mudar esse cenário obrigada presidenta próximo orador escrito é o nobre deputado Jair Bittencourt vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental querida deputada presidente nossa eterna presidente dessa casa deputada Tia Ju com muita honra que faço meu pronunciamento nessa tribuna presidido por vossa excelência é sempre um prazer tê-la presidindo o nosso plenário Tia Ju apesar do sorriso que estampo no meu rosto hoje que me traz aqui nessa tribuna não é nenhum motivo de alegria são dois assuntos um é de tristeza e o outro é de surpresa talvez perplexidade e eu quero começar com o que me traz tristeza ao meu coração por ter sido prefeito de Itapiruna antes disso ter sido secretário de administração prefeito por quatro anos e com a graça de Deus iniciando nosso terceiro mandato juntos nessa assembleia legislativa se tinha uma coisa que a minha região tinha no seu currículo era o orgulho de ter a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro para os seus cidadãos e hoje eu posso afirmar aqui que se nós não temos a pior saúde nós temos uma das piores do estado e aqui vai um dilema entre a prefeitura de Itapiruna e o hospital São José da Bahia da minha cidade o hospital que eu tenho muito orgulho desse hospital sei lá que já teve grandes momentos de atendimento à população que hoje não o faz mais e há uma demanda que o secretário de saúde doutor Luizinho já tem pleno conhecimento e nós vimos tratando isso junto com o ex-secretário o enfraquecimento no sistema de atendimento da saúde no interior do estado do Rio e aqui não é responsabilidade da secretaria de estado porque esses recursos são transferidos e a prefeitura de Itapiruna recebe o recurso por uma gestão plena para que se faça saúde de alta e média complexidade em toda a região noroeste fluminense até então com prioridade no hospital São José da Bahia aqui também não vai nenhuma afirmação contra a secretaria municipal de Itapiruna muito pelo contrário o que eu proponho aqui é que se faça uma averiguação porque o hospital não atende porque diz que não recebe parte da prefeitura o dinheiro que eu sei que também é destinado e isso o secretário de estado de saúde também já tem conhecimento e eu vou levar isso semana que vem à comissão de saúde da casa porque essa semana não teve tinha pouco reunião para dar pouco processo para aparecer foi a única semana que não teve a reunião está na próxima eu vou encaminhar via comissão de saúde da Alerj precisa que seja resolvido porque o hospital alega que tem recurso a receber que não recebe o secretário de saúde o doutor Luizinho tem pleno conhecimento tem tentado ajudar mas não tem conseguido pessoas e eu afirmo aqui tem morrido na UPA tem morrido em transferência para o hospital São José do Havaí sem uma resposta para as famílias as pessoas procuram atendimento e não conseguem ser atendidos e como é um tema demorado e que toda a região concorda com o que eu estou falando porque a saúde que o hospital São José do Havaí tem que prestar Itapiruna reflete em todo o noroeste do estado eu vou usar um simples exemplo que aconteceu de domingo até ontem uma pessoa um homem chefe de família com pai de filhos pequenos comeu peixe frito no fim de semana e no domingo e depois deitou acordou mal na segunda relato da família sentiu a barriga inchada foi passou mal na verdade ele acabou engolindo uma ou duas espinhas que se alojaram perfuraram o estômago e se alojaram tocando pâncreas esse cidadão foi internado no pronto-socorro de Itapiruna e o pronto-socorro de Itapiruna mandou que ele fizesse no hospital São José do Havaí que é em frente deputada uma ultrassom que foi feita e tem o resultado do ultrassom o resultado do ultrassom exigiu que se fizesse uma tomografia ele internado no PU foi transferido para o hospital pelo SUS teoricamente chegando no hospital o hospital não fez o procedimento da ultrassom essa família a esposa desse homem teve que pegar e pagar porque segundo os médicos quando analisaram a tomografia ele corria risco de vida porque poderia perfurar a bexiga e aí qualquer um que entende um pouco de enfermagem ou de medicina perfurando a bexiga ele poderia ter uma sepsemia e morrer o fato é que esse homem transferido do pronto-socorro de Itapiruna para o hospital São José da Havaí jamais poderia pagar uma ressonância ou uma tomografia ah, mas ele pagou porque teve pressa é claro que ele teve pressa porque senão ele poderia morrer qualquer um de nós teríamos a mesma pressa e a surpresa ele terminou a tomografia e voltou para ser internado no pronto-socorro na segunda-feira e aí eu fui acionado ontem a tarde e a família desesperada pedindo ajuda porque a gente se conhece e as pessoas acham que estão pedindo não, elas estão procurando no desespero de não ter um atendimento segundo o paciente estava regulado para que se fizesse e o hospital não fez o devido atendimento eu aqui não quero te ajudo acusar o hospital nem a pronto-socorro de Itapiruna pelo contrário eu quero pedir que se faça uma apuração uma investigação de um caso concreto para o desespero de centenas de famílias da região se você olhar nunca se teve uma fila que é costumeira ter aqui no Rio a nossa região se orgulhava de não ter fila de espera para a internação principalmente as de alto risco e hoje se você olhar eu não sei a de hoje mas a de 15 dias atrás tinha mais de 28 pessoas esperando para serem internadas e eu posso afirmar que muitas delas morreram e estão morrendo por falta de atendimento eu quero crer que nós vamos ter uma celeridade maior para resolver esse tipo de problema e quero deixar aqui o meu encaminhamento que vou fazer formalmente a comissão de saúde para que a gente apure se a prefeitura de Itapiruna ou o governo do estado deve ao hospital São José do Havaí que se apure que se faça uma auditoria e que se pague agora se o hospital tem que fazer um atendimento porque tem um contrato de emergência o que eu estou dizendo aqui não é um procedimento eletivo é um procedimento de emergência essa pessoa poderia ter morrido foi transferida para o hospital em Bom Jesus para ser operado hoje tem aqui o laudo da da tomografia que mostra o risco que esse pai de família correu e poderia ter vido a óbito se tivesse feito uma perfuração da sua bichilha então isso nos aflige demais porque a população vem sofrendo infelizmente uma diz uma coisa a Secretaria de Município de Saúde de Itapiruna precisa tomar uma providência eu vou propor isso também ao secretário de Saúde que eu sei de Itapiruna que quer resolver mas a população não aguenta mais esperar a população não aguenta mais esperar e tudo isso que eu estou colocando aqui a gente já vem tratando junto da Secretaria de Estado já há algum tempo e o secretário doutor Luizinho tem sido diligente tem recebido mas não tem tido nós não temos tido eficácia no atendimento a essas pessoas e eu vou pegar outros relatos da UPA o atendimento da UPA não está bom os prefeitos da região tem procurado no sentido de estarem desesperados com a com a situação que eles vêm passando por quê? eu fico triste com isso porque em vez da gente melhorar o serviço no Estado como um todo a gente vê uma região que nunca passou por isso hoje está passando e é triste a agonia nós já tivemos a honra de ajudar a salvar a vida de milhares de pessoas que saíam do grande centro do Rio para se tratar no hospital São José do Havaí isso não acontece mais hoje deputada Tia Ju minha querida presidente não demorando muito eu só queria fazer um relato eu não consegui falar com o governo bem eu falei com o secretário de governo o Bernardo Rossi nosso colega deputado e disse que hoje iria fazer um pronunciamento reafirmando aqui meu compromisso com o governo minhas votações junto com o governo e minha parceria com o governador Cláudio Castro independente de qualquer situação mas nós fomos pegos de surpresa eu também não sei se procede se é verídico mas saiu no colunista Lauro Jardim no jornal Globo a informação que o governo do estado pretende construir um presídio de segurança máxima no estado e que esse presídio talvez fosse construído em Macaé ou Itapiruna e me causou surpresa primeiro não estou afirmando que isso seja feito mas eu não vi nenhuma discussão sobre o assunto mas de antemão presidente eu quero me posicionar junto com a maioria dos prefeitos dos vereadores da população que nós somos contra a construção desse presídio de segurança máxima em Itapiruna ou em qualquer município da região noroeste fluminense e eu vou te dar aqui os meus motivos toda vez que nós viemos falar aqui do noroeste fluminense é sempre a região mais longe menos desenvolvida menos industrializada nós vivemos de um polo de educação até então de um polo de saúde da agricultura da pecuária da pesca artesanal e do comércio local nós precisamos de apoio para o desenvolvimento e eu não sei se tem algum estudo técnico que aponte que o melhor lugar para se construir um presídio de segurança máxima seja Itapiruna eu creio que não mas se tiver eu tenho eu não tenho conhecimento do assunto mas de qualquer forma quero me posicionar contrário a construção desse presídio Itapiruna o noroeste fluminense não precisa e não merece de um presídio de segurança máxima que me desculpe o restante do estado mas se tem uma região que é tranquila se tem uma região que não enfrenta um grau tão alto de violência Itapiruna já tem um presídio estadual e aí eu concordo que tenha porque ficam os presos da região e aí nós precisamos dar a cota de colaboração para recuperação para sofrer fazer a construção e sofrer os problemas que se tem um presídio no entorno mas é justo porque nós também temos presos da nossa região e esse no início esse presídio Tia Ju foi construído e inaugurado em Itapiruna quando eu era prefeito e eu lembro a construção como eles não queriam como a cidade não quis mas qual era o argumento e aí eu acho que é necessário que se tenha que os presos nossos são presos de muito menos perigosidade do que os presos do Rio do que os presos da capital há de se lembrar que a maioria dos presos lá à época nem facção tinham e o presídio de Itapiruna ficou muitos anos sem pertencer a nenhuma facção infelizmente hoje ele tem uma só se bota lá preso de uma facção mas ficou anos sendo um presídio neutro e acho que em termos de estrutura é um dos melhores presídios do estado que dá mais recuperação tem menos violência tem menos superlotação mas o presídio de segurança máxima eu quero crer que não seja construído Itapiruna eu acho que nós precisamos de tantas outras coisas e a nossa região por todo esse motivo que eu já falei aqui por todas as dificuldades que já passam eu acho que a gente não merece receber na nossa região um presídio de segurança máxima inclusive como diz a matéria para alojar os principais chefes das principais facções do crime organizado do estado do Rio de Janeiro e na declaração da entrevista da entrevista não da reportagem diz que Bangu 1 não reúne mais as qualidades de um presídio de segurança máxima então eu quero deixar esse registro feito quero pedir o apoiamento da casa para que a gente não construa para que a gente não se for o caso para que o governo não construa esse presídio em Itapiruna e sim que a gente possa construir hospitais construir asfaltos melhorar a vida das pessoas como o governo já tem feito e feito muitas ações que tem beneficiado aos moradores do Noroeste Luminense muito obrigado presidente e a ajuda obrigado deputado Jair Bittencourt nosso colega amigo próximo morador escrito o novo deputado Rodrigo Amorim não se fazendo presente não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrados os trabalhos dessa sessão tenham todos um ótimo final de tarde e uma excelente noite e uma excelente noite e uma excelente noite a próxima e uma excelente noite